E aí MD, tudo certo? Daniel Coriolano aqui. Hoje eu vou contar a história que eu também contei lá no Inteligência Financeira para Médicos, meu livro. E essa história vai te gerar pelo menos três motivos para ter melhores decisões relacionadas ao seu consumo, sobretudo de bens de alto preço. Seguinte, lá no livro eu conto que logo no início da minha graduação, nos primeiros meses, eu adquiri um carro. O carro foi de alto preço e eu fiz uma parte à vista, no caso, foi dar o meu carro anterior que eu havia ganhado do meu pai e financei o resto. Esse resto, um valor expressivo, ele foi financiado em muitos meses, mais de um ano. E esse valor foi acrescido de um juros de financiamento. Quando eu me dei conta de que estavam tão expressivos esses juros, eu aumentei minha carga horária de trabalho para ter mais recursos e pagar de uma forma antecipada. E com isso, reduzir o dano de ter que pagar aquele montante de juros. Se eu fosse pagar, no final, daria, assim, não daria dois carros, mas daria um carro e meio, no mínimo, ali, em virtude dos juros. E o que é que isso tem a ver com lições geradas para a nossa comunidade médica? Porque quando eu terminei medicina, há dez anos, acontece o mesmo erro hoje. Dez anos depois, os mesmos erros acontecem. Só que dentro da nossa divulgação aqui, relacionada à inteligência de mercado, a gente contribui de alguma forma para a sua evolução. E se você está aqui, você vai ter esse benefício. Se você, logo no início da profissão, dentro da entrada do mercado de trabalho, toma uma decisão importante quanto essa, de adquirir um bem de alto preço, você sofre alguns danos. E esses são os três motivos. Mas é importante entender o porquê que você consegue ter esse dano. Como é que o mercado te entrega tanto crédito? Não é todo mundo que vai em um local, tenta financiar algum bem e consegue financiar. Não é tão fácil assim. Você, enquanto médico, tem um score de crédito. Então, o mercado entende que o médico, em virtude de ter honorários expressivos, mais do que a população geral, isso é um dado do controle das pessoas que têm CLT. Você vai lá no site e verifica que as profissões mais bem pagas estão lá despontadas contra algumas, várias das mais bem pagas são especialidades médicas. Então, o mercado entende isso, entende do volume de honorários que nós temos e ele reverte isso para o mercado na forma de crédito. E aí, de um dia para a noite, você tem crédito elevado lá no seu cartão de créditos. Na graduação, você tinha 300 reais, 400 reais e, de repente, quando você, após alguns meses de trabalho, o seu limite aumenta muito. Se você vai em um local para financiar um carro, rapidinho o financiamento saiu. O meu foi minutos. Quando eu fui fazer lá, fiz a simulação, decidi o carro, minutos depois, sim, sem brincadeira. Eu acho que não foi nenhuma hora que eu estava com o carro já indo para casa. Então, foi muito rápido. As coisas, elas são colocadas assim de crédito muito elevado porque sabe do seu potencial, mas a custa de quê? De um volume de trabalho expressivo e, à medida que a gente tem mais médicos no mercado, em linhas gerais, os honorários médicos, eles são reduzidos. E aí, vou te dar três motivos para que você repense, para que esses motivos sejam um degrau a mais na sua escala de inteligência para as decisões. Afinal, quando você estuda, você fica mais inteligente. Essa maior inteligência faz com que você tome melhores decisões. Um primeiro motivo é que, logo no início da sua atividade enquanto médico, eu vou colocar aí um jovem médico como os primeiros 10 anos, Se você adquire um bem de alto preço, seja um carro de alto preço com alto financiamento, seja um apartamento com alto financiamento, ou uma viagem ou várias viagens, muitas vezes parceladas, isso limita a sua entrada na pós-graduação residência médica. Você vai pensar uma, duas, cinquenta vezes se vai entrar na graduação, se você tiver uma dívida expressiva, uma dívida de grande monta. Ou você vai ter que trabalhar por fora, muito mesmo, ou você vai ter que vender o bem, se for um carro ou for um imóvel, por um baixo preço para ir para a sua pós-graduação. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, nos primeiros 10 anos de profissão, você tem grandes oportunidades no mundo todo. Está aí o Marcos Galasco com o ImigraMed, que auxilia médicos a atuar em outros países. Você tem oportunidades no mundo todo enquanto jovem médico, ou mesmo em outras regiões. Vai que você quer atuar em outro estado, que tem uma oportunidade boa lá, que algum colega te chama. E aí, se você tem, por exemplo, um apartamento, um bem de alto preço, financiado, você fica limitado geograficamente de ir para lá. Aí você pode pensar, não, Daniel, eu vendo apartamento, sim, mas para você vender rápido, você vai ter que vender por um preço abaixo de mercado. Vai demorar para vender. E se você alugar, depender do padrão do seu apartamento, você terá que ter um rendimento não tão expressivo assim. O apartamento muito caro, ele não gera aluguéis elevados também. Então, ele não compensa. E o outro bom motivo é que, eu já falei, primeiro é limitar a pós-graduação, segundo é limitar geograficamente, e terceiro, deixa eu pegar aqui que eu anotei. Terceiro, ah, é a baixa seletividade que você terá para as oportunidades de trabalho. Então, você atuará em locais que você terá consciência de que não é o melhor local para você atuar. Você vai colocar em risco o seu CRM, porque você tem um financiamento a ser pago. Então, você aumenta demais a sua carga horária de trabalho, reduz a sua performance, o seu desempenho clínico, e ainda aceita atuar em locais não apropriados para o bom desempenho da profissão. É uma soma explosiva para você, assim, perder o seu CRM. Então, leve em consideração essas três motivações para que você tenha melhores decisões de consumo. Se você conhece algum colega médico, médico ou ainda estudante de medicina, que você quer que ele evolua quanto a esse tema, inteligência financeira, manda o link desse conteúdo para ele. Ele merece ter acesso a essa informação e você pode contribuir para propagar inteligência de mercado dentro da nossa comunidade médica, que por vezes sofre com a falta desse tema na graduação, na pós-graduação, e a gente usa essa autonomia intelectual mesmo, essa nossa rede de contatos para propagar informações de qualidade. Esse é o meu compromisso aqui, tudo bem? O que você pensa sobre isso? Você tem algum motivo adicional para que a gente tenha maior rigor, maior cuidado no consumo e financiamento de bens de alto preço? Se sim, coloca aqui na área de comentários. Será ótimo entender como você pensa e entender novos itens nessa lista que a gente deve ter muito cuidado, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra nos próximos vídeos.